Pegou o maracujá, cozinhou, tirou a casca de ovo. Depois temperou, marinou, fritou e ficou desse jeito assim. Véi, eu vou ter que fazer esse bagulho. Não! Peraí, irmãs. Ele alega que a gente consegue fazer como se fosse um filézinho de peixe. Fica com um gosto super diferenciado com o maracujá. Fiquei curiosa, ele alegou de lá e executando daqui. Vem comigo. Já peguei os meus maracujás, tá? A gente vai cozinhar, só que antes a gente vai cortar, tirar a polpa e fazer todo o enredo, né? Cortei aqui e a gente já salva a polpa. Deu poupão, hein? Essa carninha, tá vendo essa carninha de dentro? É isso que a gente vai fazer. Bom, pelo menos é o que ele alegou aqui no vídeo. Será que esse daqui não dá pra fazer um mexido? Não sei. Fica com um gostinho de lula. Salvar toda essa polpa, a gente vai cozinhar. Ah! E se eu fizer na pressão? Não? Acho que na pressão é mais rápida, né? Ah, mas se isso não ficar bom, esse trabalho que eu vou ter aqui esse menino vai me conhecer. Eu vou lá no perfil dele barbarizar com a cara dele. Pronto, já está aqui o descascastes. É depois de… Pronto! Pronto! Ai, mas Diego, ele não fez na pressão, ah! Aí é um problema sair dele, né? Não vou gastar fogo pra fazer um negócio desse. Tô fazendo a pressão. A gente bota a água até cobrir. Como se você fosse fazer um frango mesmo na pressão, tu saca? Então, o salar... D'o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Eu volto pro resultado pra te fazer o próximo passo. Não sai daí, fique agora com eu, a patroa e as crianças. Já estamos aqui com o nosso maracujás cozido, tá? Ó, era esse o ponto, irmãs. Acertei o ponto na pressão, tá? Tira de aquário suja, menina. Já? Só completamente sem noção, perdeu o eixo, né? Cozinhando o maracujá. Ó, filézinho, ó. Que é da forma que ele corta também. Olha, deu bastante. Nós vamos temperar. Suco de dois limaluiz. Vou jogar três limão. Ele jogou dois, mas como eu sou do contra, vou jogar três. Vou deixar essa banda pra pôr no final. Jogar um. Show! E olha aqui, ó. Show é espirrada. E a minha boca tá aguando, tu acredita? Que doideira, né? É muita doideira, né? Fábrica de fur... Nada. Qual que é a medida? Chocalho, né? Um pouquinho de ouro. Pégano. Chimichurri, qual que é a medida? Zabumba, né? Ó. E vai! Fumaça líquida. Espirrando pra sempre. Só espirra. Vai, vai. Até da o apocalipse zumbi. Agora... Azeite, qual que é a medida? Despejado. O sal. Cadê o sal? Espirrada, né? Ai, Diego, mas nos chimichurri já tem sal. É sal grosso, né? Esse daqui é sal fino. Daqui a boca tá aguando. Não existe isso. Não existe isso. Goteirada, né? Aí, no ruim, no ruim, fica com o goto de churrasco, né? Pelo menos. Um pouquinho de gelatina incolou, que é pra ajudar a dar liga, né? Que aí, dar liga, né? Já se viu isso, cara? Não existe. Vamos deixar marinando, né? É roupa. Pessoa chegar ao ponto de cozinhar a casca do maracujá, pessoa perdeu completamente o equilíbrio da vida, né? Tempero marinado. Agora nós vamos em pan. Não! Farinha de arroz, tá? Derrubada de quatro unhas, né? Ok. Tá oito, doze. Doze unhas. Um li. Meia banda, né? Fumaça líquida. Filtrada, né? Uma páprica picante. Boa tarde. E aí, ó. Tá um pouco de água, né? Premium. Ai, Diego, mas eu não gosto de coisa apimentada. Aí não come, parece até que tá com problema com a hemorragia. Nossa! Nossa, mas essa panichão... Vamos botar bastante que a gente faz peste chiquinho. Peste... Tá certo? Você sabe que a Lili não faz isso, né? Deixa assim, se vai grudar, vai ficar tudo unido, não sei. Qual coisa eu pego igual uma bolacha e como. Ah, você pode... Trinta minutos no forno. Olha, gente, eu provei alguns pra ver, tipo, se me lembra o gosto de alguma coisa. Eu achei que teria gosto de maracujá, mas não tem. Muito saboroso. É muito gostoso, mas não... É muito bom. Só de pensar que você tá comendo uma carne de maracujá... Pai, lembra tal coisa? Não, não lembra. Lembra frango? Não lembra. Lembra carne? Não lembra. Eu tô chocada. Eu não tava esperando esse sabor. Não sei se é o meu tempero, né? Aqui, tá acabando. Essa carne de maracujá está simplesmente... É! Foi melhor no meia-noite. Não, você não tá, né? Foi a chave do chuveiro. Excelente. Espero que vocês tenham gostado. Tá passada? Eu tô passada. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Fui! Tô chocada. Tchau, tchau.